Salve, salve, nação Tricolor, Dudu Damasceno na área para mais um giro de notícias do Fortaleza Esporte Clube nessa quarta-feira, dia 19 de fevereiro de 2020, atualizando você das principais notícias que cercam o nosso querido Tricolor de Aço, deixando você muito bem informado, tá? Eu trago as informações e peço em troca aquela velha curtida, o like, o joinha para fortalecer o trabalho, vai cara, desce o player, clica no curtir, se inscreve no Bora Leão, caso ainda não seja inscrito também na meta de chegar aos 100 mil, aos 100k, receber a platinha para colocar aqui atrás e você pode ajudar, se inscreve, compartilha aqui esse vídeo no teu grupo de WhatsApp favorito, tá? E como sempre eu peço, deixa lá nos comentários tua opinião, as notícias trazidas aqui. Lembrando que esse vídeo é feito com o oferecimento de 1xbet, uma empresa global que patrocina diversas equipes aí do futebol mundial, Liverpool, Barcelona, Chelsea, tá? Uma empresa que oferece os ganhos ali muito fácil, cara, muito fácil a retirada, muito fácil para você fazer toda a logística, tá? E não somente futebol para você se inserir dentro de 1xbet também e esportes para a galera que gosta aí de um LOLzinho, de um FIFA e tudo mais e esportes também dentro de 1xbet, tá? Vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado e você pode entrar, fazer seu cadastro e utilizar o código Bora Leão que você vai ganhar ali 100 reais para poder começar a brincar, né? Para poder começar a fazer algumas brincadeirinhas, tá? Sempre com muita moderação. Bem, vamos começar falando de David. David que marcou gol contra a Imperatriz, participou da jogada do primeiro gol também que eu daria gol para o David, né? O juiz acabou dando gol contra, né? Poderia já ser 3 gols de David pelo Fortaleza. O Rogério Senna sempre disse que o David precisava do gol para aflorar seu bom futebol, né? Um jogador de muita força física, muita explosão e chegou chegando, né, cara? Chegou chegando, jogou já pelo lado esquerdo, jogou pelo lado direito, ele que é destro, pode fazer essas duas funções, joga por dentro também, né? Fazendo ali um falso 9, joga atrás e centroavante. Enfim, vem se mostrando um atleta bem versátil, uma das poucas contratações do Fortaleza para 2020, né? Chegou junto ao Michel e ao Luiz Henrique, que deve se apresentar essa semana ao Fortaleza, né? A gente tinha informação que ele chegaria na terça, mas nada foi divulgado. Fortaleza se reapresenta hoje, talvez Luiz Henrique apareça aí, mas David foi a contratação que mais chamou a atenção. 5 milhões de reais, a maior contratação da história do Fortaleza, a maior contratação da história do futebol cearense e vem dando retorno técnico dentro de campo, né? Para que ele consiga desenvolver ainda mais seu futebol, manter essa média de gols, né? Que ele possa também dar assistências e ser um cara fundamental para o Fortaleza esse ano. O técnico Rogério Senna já falou e reforçou na coletiva da partida contra a Imperatriz que o David é um jogador padrão Europa. Segundo palavras do técnico Rogério Senna, ele falou isso textualmente, né? Então ele disse que o David deve ficar aqui no Fortaleza um ou dois anos e depois deve partir para a Europa, que isso aconteça, né? Então vai ser resultado de um bom trabalho dentro de campo do David, pode gerar ganhos técnicos para o Fortaleza, títulos, né? Boas colocações em campeonatos e também vai gerar retorno financeiro porque o Fortaleza fez o contrato mais longo e detém ali 45% ou 55% do percentual do jogador. Não ficou muito claro, mas eu li em torno de 50% do passe do atleta. Então sucesso ao David, que foi o craque da jogada da Lampions League nessa quarta rodada. E é isso, né? Para quem falava muito mal dele, sem ver jogar, a torcida do Cruzeiro desejando muito mal do cara, está aí ele provando dentro de campo, tá? Outro cara que chegou a números muito bons pelo Fortaleza foi Tinga, nosso lateral direito. Tinga, cara, muita gente critica o Tinga, muita gente tem várias ressalvas ao Tinga, mas ele chegou ali, ó, já tem 127 partidas pelo Fortaleza, 12 gols e 19 assistências, né? No gol do David, a assistência foi do Tinga, sua 19ª assistência pelo Fortaleza. Ele que já tem 4 títulos pelo Tricolor, tá? Um cara muito identificado que estava aqui no título do Cassiano lá em 2015, quem não lembra do gol do Cassiano? Foi a assistência do Tinga, tá? 2018, título da Série B, 2019, título da Copa do Nordeste do Campeonato Cearense. Um cara que nunca faz biquinho por estar na reserva, que sempre acredita que às vezes tem algumas falhas técnicas mesmo, tem algumas falhas físicas até, mas ele nunca se entrega, cara, ele nunca se entrega. Ele pode estar sem mais nenhum fôlego e ele vai se entregar, vai se jogar pelo bem do Fortaleza, tá? Então são caras como o Tinga que eu costumo valorizar bastante. E trago aqui os números dele, né? Trazido principalmente pelo Luca Lapovitra, jornalista que está lá em Portugal, que fez esse levantamento, cara, não é qualquer lateral que tem 12 gols e 19 assistências em 127 jogos. O do nosso rival, Samuel Xavier, é celebrado e ele tem acho que 8 ou 9 gols. O Tinga aí tem 12, né? Enfim, estou trazendo esses números para às vezes a gente parar e refletir. Valorizem o Tinga, pra mim, ídolo. Ídolo incontestável do Fortaleza. Não vai ser isento de críticas, não. Pode criticar, ah, vai jogar mal algumas vezes, vai jogar bem em outras. Mas valorizem jogadores como o Tinga, né? Como o nosso Guilherme Tinga, um cara que está sempre com um sorriso no rosto e defendendo as cores do Fortaleza desde 2015, depois com o Iato, voltando em 2018, tá? Quero saber o que você acha do Tinga. Estou curioso agora. Você considera o Tinga ídolo ou não? Então, diz lá nos comentários, tá? Agora vamos falar de jogadores que podem chegar ou que estavam negociando, ou que a torcida queria bastante. Começar com o Gustavo, o Gustagol, que muita gente perguntou, né? Desde sábado, quando o Corinthians meio que dispensou o Gustavo. O nome dele foi ventilado por aqui. Mas ele já foi anunciado pelo Internacional de Porto Alegre, que contratou ele junto ao Corinthians, né? Contratou ele ali com uma fatia de 15% mais ou menos e vai pagar em torno de 2 milhões de reais pelo empréstimo de jogador, que recebe em torno de 280 mil reais. As fontes ali do Rio Grande do Sul falam isso e o Inter vai pagar de maneira integral. Então era uma disputa desleal à Fortaleza, né? Uma disputa desleal. A gente tem que pagar uma grana pelo empréstimo e ainda tem que pagar o salário integral de jogador que ganha quase 300 mil. Era muito fora da nossa realidade. Claro que o presidente Marcelo Paes falou que se o Gustavo quisesse, se desse para trazer, ele traria o Gustavo. Beleza, um cara que marcou aqui em 2018. Não ia... como é que eu posso dizer assim? Eu não iria dispensar o Gustavo, mas acho que não é a nossa principal carência no momento. Temos Carilhos, temos a Elton Paulista, numericamente falando, né? Já dois, camisas nove. A gente precisa de jogadores de lado. É isso que o técnico Ogersen vem falando coletiva após coletiva. Temos o David, que eu destaquei no início desse giro de notícias. Temos o Osvaldo, temos o Romarinho, que joga mais por dentro do que pelas pontas. E estamos precisando de jogadores de lado de campo. Trazer o Gustavo, um investimento como esse, eu, Dudu, acho que seria... Como é que eu posso dizer assim? Não dava pra trazer, cara. Não dava pensando nas nossas principais carências do elenco. Não dava. Eu não traria por conta desse aspecto. Gustavo, se eu queria ele no Fortaleza, eu queria. Mas por 300 mil, pagando 2 milhões pelo empréstimo, tendo que contratar mais um ponto e ainda não tendo no elenco? Não sei. Não sei se eu traria o Gustavo nessas circunstâncias, tá? Mas enfim, Gustavo, anunciado pelo Internacional, empréstimo de um ano junto ao Corinthians. 2 milhões de reais, aproximadamente, o valor do empréstimo. 280 mil reais, o valor do salário do Gustavo por mês. O que é que você faria a respeito do Gustavo? Diz lá nos comentários. Quero saber também a tua opinião. Como eu tô falando de jogadores de lado de campo, que o Fortaleza precisa, que o técnico Jair Ceni sempre cobra, na coletiva contra o Imperatriz foi mais uma vez. Jair Ceni já falou, ah, a gente precisa de jogadores de lado de campo, mas não tem. Tem que variar o esquema, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que poupar. A gente precisa de jogadores de lado de campo. E o nome mais cotado é Marcinho, né? Marcinho, que passou pelo Fortaleza em 2018, em 2019, que pertence ao clube chinês, que eu não vou saber pronunciar o nome. E pode estar voltando ao Fortaleza, né? E isso a gente sabe desde janeiro. O Fortaleza já disse publicamente que negocia com o Marcinho. O empresário do Marcinho já falou que se o Marcinho voltar ao Brasil, é pro Fortaleza. E o Marcinho está de volta ao Brasil, pelo menos, passando férias, passando alguns dias. Ele está lá na sua cidade, lá do Rio de Janeiro, curtindo ali com seus amigos. E isso pode, pode indicar um acerto do Marcinho com o Fortaleza, né? Depende muito também da situação do clube chinês. Se o clube chinês liberou, liberou completamente o jogador, pra ele ficar com seus direitos econômicos, dispensou, deu o passe do Marcinho pra ele negociar. Ah, se o clube chinês vai emprestar, vai ter que pagar um valor pro clube chinês, a gente tem que saber de todas as situações. O Marcinho seria uma baita contratação. Como eu falo, o Fortaleza precisa desse jogador de lado de campo, né? Desse ponta. O Marcinho chegaria, não sei se pra ser titular absoluto, mas pra ser um jogador muito utilizado. Porque o técnico de Agustin utiliza quatro pontas por jogo, cara. Os dois titulares e os dois que entram no segundo tempo, tá? Então é esperar o desenrolar da carruagem dessa novela mais uma vez, né? Como eu disse, o Fortaleza quer, o Marcinho quer. O empresário já disse que também quer, ele aqui no Fortaleza. Enfim, enfim, faltam aí poucos detalhes, né? Com ele no Brasil, pode dar uma adiantada nessa situação, nessa negociação de Marcinho com o Fortaleza, tá? Você queria o Marcinho? É óbvio que sim, mas diz lá nos comentários. Você queria logo o Marcinho aqui, o contrato de três, quatro anos, pra gente não ter o perigo de perder ele na metade do ano. Que isso acontece com o Marcinho sempre, né? É um perigo constante. Ele é um jogador muito assediado no mercado. Enfim, eu queria bastante o Marcinho, que ele venha, que ele consiga se acertar com o Fortaleza. E que seja a melhor negociação possível pro Tricolor, beleza? Diz a tua opinião lá nos comentários, as tuas opiniões a respeito das notícias que eu trouxe aqui pra você, tá? Reapresentação do time hoje, quarta-feira. Jogo no sábado contra o Confiança. Lá em Sergipe, transmissão do Live FC e da TV Jangadeiro. É isso, vou ficando por aqui. Curte o vídeo. Manda, manda, cara. Manda esse vídeo aqui. Manda o Bora Leão pra algum amigo teu assistir também. E eu vou deixar aqui pra você, ó, dois vídeos. Vou deixar dois vídeos pra você continuar assistindo o Bora Leão. E por que, Dudu? Porque se você continuar assistindo, clicar em mais um vídeo, o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante. Vai entregar pra mais torcedores. Se você não mandar esse vídeo pra mais torcedores e você assistir mais um vídeo, já tá ajudando da mesma forma. Beleza, rapaziada? Então é isso, um abraço, até a próxima e bora Leão. Valeu, fui!